Fala aí pessoal, muito boa tarde, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz Fernando Personal Games, é um prazer estar falando com vocês. Galera, hoje eu vim aqui trazer uma novidade, que eu inclusive estou aqui com o meu Playstation aberto, né? Custei acreditar um pouquinho, mas esse jogo maravilhoso, Spellbreak, ele está gratuito, né? Para todos os jogadores, não só quem tem Conta Plus, mas você que tem qualquer conta aí na Playstation Network. E esse jogo é muito bom, ele é multiplayer, né? E é um jogo aí que está disponível também para várias plataformas. E eu passei aqui para estar falando isso com vocês, que você aí que está querendo aí um novo jogo, para estar baixando, jogando nessa tarde de domingo, né? Quem sabe está de folga do serviço, está com as pernas para o ar, né? Pandemia dessa, como é que é, né meu amigo? Então, vai lá galera, na Playstation Network, baixa esse jogo aí, antes que eles pensem duas vezes. E coloque aí esse jogo aí para R$29,90, beleza? Então, está aí o toque para vocês, quem quiser, vai lá na Playstation Network, está aqui ó, o meu já está baixando, certo? Totalmente gratuito para vocês, você ainda vai poder jogar aí com seus amigos, curtir esse jogo que é muito bacana. Outras novidades eu informo para vocês aí no canal. Valeu galera, tchau, fui!